A dupla de arquitetos Marcos Maia e Gilmar Mazzari da Terim Arquitetura decorou a extensão da área social do apartamento. Raul de entrada, sala, lavabo, cozinha e área de serviços estão entre os ambientes projetados pelos profissionais. Uma decoração contemporânea com elementos tradicionais revisitados. Explica pra gente um pouquinho mais sobre essa proposta. Então a gente tinha esse desejo de mostrar que você pode usar elementos tradicionais da decoração com referências clássicas, mas inovar e trazer contemporaneidade. Então toda a parte dessa concepção, a disposição dos móveis, teve uma referência mais tradicional, mas porém não conservadora. Então a ideia de usar o acerris, os lustres que simulam os pendentes mais clássicos, mas numa versão contemporânea. Imobiliário, os próprios mini sofás, como se fossem as antigas namoradeiras, pra estabelecer uma área de conversa. Que vai mostrar todo o potencial do apartamento também, quer dizer, aqui ele recebe, depois no estar de pé direito duplo ele tem a TV e uma vista favorável, assim como no gourmet. Então foi um dos momentos que a gente pensou estabelecer pra esse morador receber seus amigos. É, que cria também um canto mais separado um pouco do ambiente do jantar e do gourmet, que é onde você tem uma adega, você tem uma mesa que você pode jogar, você pode tomar vinho. Então fica pertencendo a esse ambiente de conversação mais imediato. A cozinha oferece funcionalidade e também traz aconchego pra receber bem. Como que vocês planejaram aquele espaço? Os visitantes vão poder observar que ela tem uma disposição estratégica pros dois modelos de apartamento. Aqui a gente tá com uma configuração onde o pé direito duplo está com uma disposição e no apartamento seguinte ele estaria em frente à área da cozinha. Então a gente pensou nesse potencial que a cozinha ia oferecer nas duas flexibilidades de planta. E a ideia junto com o mobiliário da Kittens, que é uma linha que chama Urbans, e ela procura realmente revisitar o clássico como tava dentro desse conceito que a gente pensava em trabalhar no apartamento. Então a gente trabalhou muito nos revestimentos com mármores especiais, que é o branco nuvolato, o branco baraná. A ideia de você trazer uma experiência do dia a dia, mas também ser uma área que você pudesse até receber os amigos. E na área de serviços, a tecnologia foi uma grande aliada do espaço? É, a gente pensou em fazer essa referência de também usar um motivo pra uma decoração de serviço, né? Que às vezes é meio esquecida e só pensando na praticidade. Então assim, existe a grande qualidade dos eletrônicos, dos equipamentos, das máquinas e tal. E a gente buscou o contraste, né? Materiais mais de rústicos, de artesanais, pra criar uma linguagem. E é interessante ver como tanto as cores dos eletrônicos como as cores dos elementos artesanais conversam e criam uma atmosfera interessante. E também porque assim, ela permitiu a configuração do apartamento, permitiu que a gente fizesse uma área de serviço mais generosa. Atende todas as necessidades, como folga, e assim, é muito agradável, não é um canto perdido. Um canto que a gente se preocupou em trabalhar com ele dentro desses critérios.